Entre as grandes diferenças do mundo digital para o mundo tradicional estão a sua velocidade, o poder de customização e os infinitos dados que a gente consegue mensurar. Com as métricas digitais, você pode identificar uma tendência, um comportamento ou até mesmo uma variável de negócio, permitindo avaliar o desempenho de qualquer ação de marketing dentro desse ambiente, desde que a gente saiba o que medir e por que medir. Se esse assunto te interessa e você quer conhecer mais, eu te convido a estar comigo nos dias 1 e 2 de dezembro no Recife em uma imersão em métricas digitais. A gente vai falar sobre metodologias para web analytics, mensuração e otimização de campanhas, tanto display e texto e também o processo de monitoramento de mídias sociais. É a última turma presencial no Recife, então vai no site da SPDS e garante a sua vaga. Eu te espero lá!